Olha, pesca tinha lá três ou quatro desmalhos, duas tarrafas, que eram do meu pai, ele comprava aquelas coisas que tinham de vista, e de maneiras que quando íamos à pesca, os pegos nesse tempo todos tinham peixe, nem todos tinham desmalho e outros não tinham a infalência de vida, por acaso gostava muito, fui calhado com o meu pai pequeno, com isto da pesca e caça, está aqui um pego aqui próximo, que é o pego dos pombeiros, esses pegos fizemos em muitas caldeiradas, juntámos dez, doze, quatorze homens, moços, nessa altura vimos parar aqui, traziam-se os tachos, traziam essas coisas, o vinho, uns a pé e outros de carroça, nesse tempo não havia automóveis, agora no fim é que já vimos com o automóvel, mas aparecia para com as carroças, os carros de parelha, vinha para aqui, maneiras, ia lá para dentro, já estava os desmalhos, lá a malta ia, lá para dentro para os que não fecharem as pedras, porque eles estavam lá escondidos, e assim se faziam as caldeiradas, depois arranjámos o peixe e fazia-se a caldeirada lá, isso era quando havia malta para virem, quando não havia, vinha sozinho, trazia outro desmalho, nessa altura já o meu pai tinha uma motorizada, trazia a tarrafa, sozinho, se não vinha a este, vinha outro, que é um que está logo aí, que é um pego bom, que é muito bom de peixe, que chama-se o pego chato, é um pego muito bom de peixe, ia lá, comecia aquilo bem, estava outro desmalho, aqui as pedras, já se tinha isso e tudo, que eles devem estar ali, claro, lá pedia lá para o cerco feito, ia lá para dentro, mergulhava, abaixo das pedras, para se os encontrava, depois ia puxando o desmalho, ia ver o desmalho se eles lá estavam, porque se os sentirem lá, viu, do cavalo, tinham que estar presos, ia, por exemplo, era para estar mais peixe, 14 ou 15 peixes, eram para estar aqui, peixe bons e agora não estão, só estava um peixe ou dois, o peixe era esperto, apertava mais, estava uma pedra, passava outro desmalho mexendo, para apertar mais, os peixes eram espertos, chegam a estarem encostados outros desmalhos e não se prendem, quando estava com sete ou oito boias, parece mentira, é quando eles começavam a prender, tiravam ali ganhando cinco ou seis quilos de peixe, peixe bom, peixe barbo, a gente chama o peixe macho, é o peixe barbo, e havia o bordalo, e havia a boga, as qualidades de peixe que havia aqui nessa altura, era o peixe macho, que era o barbo, era o bordalo, era a boga, era a boga, eram esses peixes, foi, eram esses peixes, e assim, levava uma caldeira de peixe, e depois ia, o meu pai tinha uma taberna, a minha mãe fazia o pediscozinho, uma caldeirada, a malta ia lá beber os copos, um pratinho de peixe, e era assim. Tchau. Tchau.